Bom, gente, eu tô aqui pra falar das ofensas que o Roberto Jefferson proferiu contra a ministra Carmen Lúcia, que estão aí circulando amplamente na mídia e que acho que logo de cara estarreceram a todo mundo, né? Não tem ninguém com quem eu tenha conversado que não esteja chocado, estarrecido, enfim, com o teor, com o conteúdo, com a forma dessa manifestação absolutamente inapropriada. Mas eu quero falar aqui sobre um ponto de vista técnico da minha área, que é o direito criminal. Então, a primeira coisa é que, evidentemente, o direito de crítica, que é um direito legítimo na sociedade democrática, um direito que deve ser exercido pelo cidadão em relação aos poderes constituídos da República, em relação a tudo, na verdade, mas sobretudo àqueles que têm cargos de poder, esse direito não se confunde com o direito de ofensa. Eu me lembro que na minha infância, era muito comum no colégio, eu ouvia assim, olha, liberdade não se confunde com libertinagem. Os meus professores ali dos anos 80 falavam muito isso, liberdade não é libertinagem. Parece que agora, em 2022, a gente esqueceu um pouquinho isso. Então, uma crítica ao teor da decisão, e já antecipo que não vou aqui entrar no mérito da decisão, não vou entrar no mérito se estava correto ou equivocada, mas uma crítica a respeito do mérito da decisão é plenamente legítima e até uma crítica dura, até uma crítica enfática. Isso tudo está dentro do contexto do Estado Democrático de Direito. Agora, quando a crítica transborda a decisão e passa a atacar a pessoa, bem, aí nós já temos um problema. E quando passa a atacar a pessoa com conteúdo de baixo calão, uma verdadeira baixaria mesmo, não tem outro nome para isso, né? Uma baixaria e conteúdo ademais, misógino, né? Chamando de prostituta, vagabunda. Vocês aqui, por favor, me perdoem. Eu sei que ofende, agride os ouvidos, ouvi isso. Mas eu preciso repetir para que todos compreendam o teor, né? Que não era uma crítica. É chamar de vagabunda, de prostituta, de arrombada, de falar sobre sexo anal, de falar... Enfim, é um teor que absolutamente transborda a razoabilidade e o direito de crítica, mesmo crítica enfática, mesmo uma crítica intensa. Então, não há dúvida nenhuma, sob o meu ponto de vista, de que o que houve ali não foi liberdade, foi libertinagem e mais, foi crime. Agora é que eu quero entrar um pouco na parte técnica, eu tenho sido muito perguntada de qual seria a tipificação, qual seria a pena. E aqui eu vou dar a minha visão, né? A gente sabe que o direito não é uma ciência exata, eu vou dar a minha visão, que geralmente é uma visão, e continua sendo uma visão garantista, uma visão que indube o pró-réu. Então, eu vou dar a visão, digamos assim, mais leve, mais atenuada possível do que eu entendo que houve como fato penal nessa manifestação. Então, que não há dúvida de que houve injúria, na verdade, de que houve várias injúrias, portanto, o tipo penal seria o artigo 140 do Código Penal Brasileiro, ofender a dignidade ou decoro, né? Já vi gente falando em calúnia, em difamação, acho que é até possível pensar numa calúnia indireta, né? Porque ao chamar de prostituta é como se ele estivesse supondo que ela recebeu alguma coisa para proferir aquela decisão, mas, mais uma vez, sendo muito garantista, que é como eu sempre fui, entendo que o que está bem ali caracterizado é de verdade o crime de injúria. Além disso, esse crime de injúria, a meu ver, tem duas causas bem claras de aumento de pena. A primeira causa é o fato de ter sido praticada contra um funcionário público em razão da função, que é o artigo 141, inciso 2. Veja, não entra causa de aumento de pena em relação à presidência do Supremo, porque ela não é presidente do Supremo, mas é funcionária pública e foi atacada em razão da função. Isso também é importante que se diga, né? O ataque ali foi um ataque que, de alguma forma, atingiu também a corte. Aliás, chamou a corte de latrina. Mas nós sabemos que não existe vítima de crime contra a honra, de crime de injúria como alguém que não seja uma pessoa física. Então, estou falando aqui especificamente das ofensas à Carmen Lúcia. Então, inciso 2, artigo 141, inciso 2, contra funcionário público em razão da função. E aqui, quem estuda direito vai lembrar que não se aplica o crime de desacato, porque a ofensa não foi feita face a face. A ofensa foi feita por um vídeo, então não seria desacato, seria mesmo injúria funcional. Injúria contra funcionário público em razão da função. E a outra causa de aumento de pena bem clara é o fato de ter sido cometido por meio de rede social, por meio que facilita a divulgação, o que, a partir do pacote anticrime, passou a implicar o aumento de pena de até o triplo. Então, vamos lá, a gente tem o crime de injúria com aumento de pena de um terço por ser funcionária pública no exercício da função, e depois ainda a pena aplicada em triplo por força do meio que facilitou a propagação e a divulgação. Aí todo mundo está, inclusive, comentando dessas ofensas. Além disso tudo, há que se pensar em agravantes específicas. Primeiro, o agravante da reincidência, pois se trata de alguém condenado com sentença transitada em julgado. Então, se trata de réu reincidente, isso implica uma agravante. A também, a agravante do crime ter sido praticado contra maior de 60 anos, a agravante do artigo 61, inciso 2, letra H, também poderia incidir. Essas são as que eu vejo mais claramente. Se poderia pensar num eventual motivo torpe, eu, como disse, só garantir isso. Então, estou aqui fazendo uma análise, digamos assim, do mínimo minimorum, que eu acho que significa tipificação penal do que aconteceu. Em termos de consequência jurídica, a consequência jurídica de praticar um novo crime, se ele está em cumprimento de pena, é a regressão do regime. Para aquele que está em cumprimento de pena, a prática de crime doloso ou falta grave, mesmo antes do trânsito em julgado desse crime doloso ou falta grave, implica a regressão de regime. Então, se for o caso, se houver ainda uma situação de cumprimento de pena, pode haver a regressão do regime. Em relação à pena desta injúria, com aumento de pena de funcionário público, com aumento de pena de ter sido praticado por meio que facilita a divulgação, ainda há um aspecto na dosimetria a ser considerado, que é o artigo 71, como foram várias ofensas, entendo plenamente aplicável aqui o artigo 71, que dá conta do crime continuado. Então, a gente teria uma pena final, aumentada ainda de um sexto a dois terços, em razão da continuidade delitiva. Em termos de dosimetria de pena, essa pena poderia, então, resultar com a continuidade delitiva numa pena por volta de três anos, e três anos para o réu reincidente, uma pena a menor do que quatro, para um réu reincidente, daria regime semi-aberto. Em termos processuais, a gente sabe que a lei Maria da Penha, em tese, não se aplicaria nesse caso, ele é aplicável para crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica, não é o caso aqui. Então, portanto, fica afastada a competência do Juizado de Violência Doméstica, e a ação penal seria aquela ação penal alternativa da Súmula 714 do Supremo. Ela pode ser tanto privada, quer dizer, a ministra Carmen Lúcia, se quiser, pode mover uma ação penal privada, quanto pública condicionada à representação da ofendida, é a Súmula 714 do STF. E, para terminar aqui essa explicação técnica, caso haja um processo cível ou criminal, imputando ao Roberto Jefferson a prática desses crimes, que eu pessoalmente entendo que poderia, né, podem estar tipificados, é possível requerer ao juiz que peça, que determine que o réu, né, uma vez recebida uma queixa-crime ou uma ação cível, é possível, plenamente possível, e aliás, bastante comum na área, né, para pessoas como eu que atuam na área, é possível que se peça, já na inicial, que o juiz determine que o réu se abstenha de repetir, que o réu se abstenha de repetir aquelas ofensas. E isso, obviamente, não é censura prévia. Se é, se já está configurado que houve algo ofensivo, e você pede ao juiz, olha, eu não quero que isso se repita, o juiz ao ordenar que aquele que já praticou o crime contra a honra se abstenha de repeti-lo, isso não se trata de censura prévia. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil em que é muito interessante a gente voltar a discutir e a compreender esses conceitos. Como dizia-se na década de 80, como diziam meus professores, liberdade não é libertinagem. E ninguém ganha com esse tipo de liberdade, né? Toda essa crítica que o Roberto Jefferson está fazendo poderia ser feita com argumentos técnicos, jurídicos, até eventualmente com um linguajar mais simples, se ele queria atingir um outro público, mas ninguém vai sentir falta, ninguém sente falta quando as ofensas são banidas do debate público. E é assim que deve ser. É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.